A gente falava a respeito da gasometria, sobre em que situações ela deve ser solicitada, em que situações que ela deve ser pedida, quais são os critérios, quais são os motivos para se solicitar uma gasometria, mas a gente sempre ouve falar da gasometria arterial. É muito mais comum a gente se referir à gasometria como sendo uma análise feita no sangue colhido de artéria. Só que existe também a gasometria venosa. Então, eu posso fazer a gasometria tanto arterial quanto venosa, mas quando eu faço uma e quando eu faço a outra? Em que situação eu posso fazer uma e em que situação eu posso fazer a outra? Basicamente da seguinte forma, o sangue arterial vai ter uma oxigenação maior, então sempre que eu quiser avaliar a eficiência pulmonar na hematose, que é aquela troca gasosa que acontece lá nos alvéolos pulmonares, que estão no interior dos pulmões, só para a gente lembrar um pouquinho de anatomia. Os alvéolos são as estruturas, que a gente fala que tem formato de caixinho de uva. Estão dentro dos pulmões, eles estão ligados aos capilares sanguíneos, então é lá nos alvéolos que ocorrem as trocas dos gases, oxigênio e gás carbônico. Então, para avaliar esse grau de oxigenação, quanto eficiente está sendo essa hematose, o sangue arterial é o que é utilizado, para eu saber se o oxigênio está chegando bem aos tecidos, se os tecidos estão sendo bem oxigenados, se o organismo está sendo bem oxigenado. Agora, se eu quiser avaliar somente a parte metabólica, se essa eficiência pulmonar não me interessa, eu posso recorrer à gasometria venosa. Não tenho problemas, desde que eu não queira, o meu objetivo não seja avaliar a parte pulmonar. Mas aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas se a gasometria arterial me dá um perfil mais completo, por que alguém resolveria fazer uma gasometria venosa? Porque a gente tem o seguinte, existem alguns conjuntos de regras a respeito da gasometria arterial, como por exemplo, quem é que pode colher, qual é o ponto certo para a coleta. Não que na gasometria venosa isso não existe, você precisa saber colher o sangue venoso para trabalhar com ele. Mas quando a gente lida com a artéria, a coisa é um bocadinho mais complicada. Existe toda uma legislação que vai reger a coleta de artéria, de quais são os profissionais que são responsáveis por esse tipo de coleta. Ela vai ser uma coleta um pouco mais desconfortável para o paciente. Então a gente tem os critérios. Se você não tem a necessidade de realizar a gasometria arterial, você pode fazer isso com uma coleta que é teoricamente mais simples, que é a coleta venosa. E se você não quer avaliar a parte pulmonar, você pode botar o sangue venoso para correr no gasômetro, que vai ser o equipamento responsável por fazer a leitura desse sangue. Agora a gente tem o seguinte, mesmo sendo sangue venoso, mesmo que você use o sangue venoso, o procedimento de coleta, tirando o local de coleta, mas o procedimento de coleta tem que ser mantido. Eu não posso usar qualquer amostra com qualquer anticoagulante para botar para correr. Então algumas regrinhas básicas têm que ser seguidas. O que vai mudar mesmo é o local de coleta e a forma que eu vou usar para colher esse sangue. E aqui a gente tem algumas amostras de sangue venoso e de sangue arterial para a gente ver a diferença básica entre elas. Visualmente falando, a diferença é a cor. Essas duas primeiras seringas aqui a gente tem sangue venoso e essas três aqui a gente tem sangue arterial. Olha a diferença de coloração, a diferença do vermelho para os dois tipos de amostra. Na amostra venosa eu tenho um sangue mais escuro. Na amostra arterial eu tenho aquele sangue que a gente chama de vermelho vivo. Por que dessa diferença? O sangue arterial tem um grau de oxigenação maior. Então isso faz com que ele mantenha essa coloração mais ativa, mais vermelha. E no colégio, ou desde o colégio, a gente ouve falar na diferença de sangue arterial para sangue venoso, quando a gente trabalha sistema cardiovascular. E a gente ouve falar assim, o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e o sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. A gente pode melhorar essa definição. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio? Sim, mas o sangue venoso, ele não tem uma altíssima concentração de gás carbônico a ponto dela ser maior do que a de oxigênio. Na verdade ele é um sangue pobre em oxigênio. O grau de oxigenação dele é um pouco menor do que a do sangue arterial. Então a gente pode chamar de sangue rico em oxigênio, sangue pobre em oxigênio. Ok?